Olá, eu sou a Daniela Santos, supervisora da mais nova unidade do Amaral Costa, que fica no Shopping Metrópole. A nossa unidade funciona de segunda a sexta, de 7 às 19 e aos sábados de 7 às 15 horas. Nós estamos localizados no primeiro piso do Shopping Metrópole, que fica na BR-316. A nossa entrada fica pela rodovia Mário Covas. Aqui fica a nossa recepção, onde você pode tirar suas dúvidas, cadastrar os seus exames e retirar os seus resultados. Nós temos três salas de coleta, sendo uma delas coleta especial, onde nós realizamos o preventivo. Espero que vocês tenham gostado da nossa unidade, curtam o vídeo e esperamos você aqui!